Estamos aqui com o Flávio Hideo, um dos organizadores do Nipple Festival Águas Claras. Flávio, primeira vez aqui em Águas Claras, o que você pode dizer a respeito da receptividade das pessoas? Só tenho a agradecer, a gratidão mesmo, o pessoal recebeu muito bem a gente, é um evento que, como você falou, a gente está trazendo pela primeira vez aqui para Águas Claras, já teve um público fantástico, todo mundo aí vindo, curtindo a cultura japonesa, consumindo aí um pouco da gastronomia e se divertindo com toda a família, que esse é o objetivo principal da nossa festa. O sucesso do festival foi tão grande que eles já estão pensando na edição 2020, confere? Com certeza, eu acho que o público de Águas Claras recebeu muito bem a gente, e a nossa ideia realmente é continuar, poder difundir melhor a cultura, poder trazer essas novidades também para cá e cada vez mais melhorar o evento. Como esse que eu estava falando, como esse foi o primeiro, a gente pegou muito aprendizado, né, em relação ao espaço, em relação aos horários das pessoas, e a ideia realmente é cada vez melhorar aí para os próximos. E quem marcou presença aqui no Nipa Festival, na Uniplan, foi a Dona Rosa, que é a dona do Dom Buri, restaurante, que tem uma unidade aqui em Águas Claras, que fica... Fica na Rua Babassu, lote 25. E para você que não conhece, vale muito a pena ir lá conhecer. O serviço é de primeira, os pratos são deliciosos, é a verdadeira culinária japonesa aqui em Águas Claras. Simplesmente imperdível. Dona Rosa, e como é que é o cardápio? Houve alguma adaptação ao gosto, para o gosto brasileiro, ou segue mesmo a tradição japonesa na cozinha? Não, a gente teve que dar uma adaptada ao gosto brasileiro realmente, mas tradicionalmente é o que a gente come em casa, não mudei grande coisa não. Talvez você tenha colocado um pouquinho mais de sal, né? Porque o tempero japonês é mais adocicado ou quase sem, sem tempero mesmo. Mas eu acho que o pessoal tem gostado, graças a Deus. Tem sushi e comidas quentes também. E tem sobremesas também. É isso aí pessoal, se você gostou, curta, comenta, compartilhe, passe nos seus amigos. Se não gostou, não gostou, não curta, não comente, mas compartilhe, passe nos seus amigos, tá vendo? De qualquer maneira, se inscreva no canal, né? E até semana que vem. Com a edição número 40, a edição comemorativa. É isso aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.